Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber Falei, que pra mim ele não é rei Tudo que eu podia, falei, não ia ficar assim Se depender de mim, ele vai enlouquecer Pode ignorar meu prazer, que eu não quero depender E eu não sou capaz assim, já acabou pra mim Falou pra todo mundo que não me quer mais Que amor e compromisso não te satisfaz Agora feito bobo, vem correr atrás Sai, me deixa em paz Agora sempre parece que vai me encontrar Na noite, nas baladas, em qualquer lugar Com a pessoa certa, pronto pra me amar, pra me amar Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, deixa ele saber Eu falei, que pra mim ele não errei Tudo que eu podia falei, não ia ficar assim Se depender de mim, ele vai enlouquecer Pode implorar meu prazer, que eu não vou me arrepender Eu não sou tão fácil assim, já acabou pra mim, então Falou pra todo mundo que não me quer mais Que amor e compromisso não me satisfaz Agora feito pouco, vem correr atrás Só me deixe em paz Agora sempre para, você vai me encontrar Na voz de trás, baladas em qualquer lugar Com a pessoa certa, pronto pra me amar, pra me amar Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber que eu tô com sempre a valer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber que eu tô com sempre a valer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber Deixa ele saber Tchau, tchau.